Eu tenho certeza que você já passou por um perrengue muito comum no consultório. Você vai fazer um procedimento de harmonização, chega na hora H, você fala nossa, eu não tenho um consentimento feito para tal procedimento. Daí o que você faz? Você participa de meia dúzia de grupos de WhatsApp. Daí você pede lá, pessoal, alguém pode me mandar um consentimento do procedimento X? E daí lá você recebe um consentimento que foi repassado por um, copiado por outro, repassado por outro, repassado por outro, que você não sabe a origem, você não sabe as informações que constam, você não sabe se ele foi feito do jeito certo e se aquilo lá realmente te protege de qualquer litígio ou qualquer problema judicial. Então nós fizemos um curso especificamente para você montar o seu conjunto de consentimentos informados que tenha de fato um embasamento dentro da lei, que explica direitinho quais que são as leis que o consumidor tem direito, pontos do código de ética que você tem que ter, que você tem que saber na hora de realizar o seu consentimento. Nós oferecemos um texto padrão de 12 procedimentos dentro da harmonização olifacial. Então toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, fio de sustentação, uma série, uma infinidade de procedimentos dentro da harmonização olifacial. Todos os procedimentos liberados de fato pelo CFO, então você, tudo que está na nossa resolução que determina a especialidade, está lá disponível para você. Então com este curso eu tenho certeza que você vai conseguir pegar todas as informações necessárias, montar o seu jogo de consentimentos informados e você vai ficar muito mais protegido de qualquer litígio, de qualquer problema junto ao seu paciente. Então não perca esse curso, é um lançamento exclusivo do Instituto Velasco e nós esperamos você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto